No Distrito Federal, uma agricultora mudou de vida depois que participou do programa Negócio Certo Rural, do SENAR. Ela cultivava até 20 hortaliças diferentes, sem muitos resultados. Mas depois das orientações do SENAR, a produtora passou a investir na salsinha e na cebolinha. Com isso, conseguiu melhorar a qualidade e aumentar a renda da família. Para um produto chegar até a feira ou no supermercado e possibilitar o sustento de uma família, há um caminho a ser percorrido. Essa produtora tinha interesse em viver da terra, mas não sabia por onde começar. A produção de alimentos na área rural de Brasília totalizava 80 metros quadrados, mas era apenas para o consumo próprio. O que sobrava ia para o lixo. As coisas mudaram depois que ela participou do programa Negócio Certo Rural, realizado por meio de uma parceria do SENAR com o SEBRAE. Antes eu tinha minha plantação só para minha alimentação mesmo, né? E aí o que sobrava dava para os meus bichos. E aí, depois do Negócio Certo Rural, eu decidi que dava para eu ganhar o meu dinheiro aqui sem precisar trabalhar fora. Aí eu aprendi como melhorar minha produção, aumentar minha produção. Na época em que começou o curso, a alfa ainda era manicure. Hoje, ela não precisa sair de casa para trabalhar e consegue uma renda mensal de três salários mínimos. A produção aumentou para dez canteiros, cada um com 75 metros quadrados. O crescimento foi possível depois que a produtora colocou em prática os ensinamentos recebidos no curso. Eu plantava várias coisas, o quiabo, o machixe, o giló, eu plantava de tudo. Eu tinha um pedaço que era uma bagunça só. Depois do curso, eu aprendi que com dois produtos, eu poderia chegar bem mais longe do que com aquele monte de produto que eu tinha. Mudou muito a minha vida, porque parou a correria, né? Parou o estresse, porque eu gosto muito dessa área, né? Depois de concluir as aulas presenciais, os alunos recebem a visita da consultoria especializada do Senar durante quatro horas na propriedade. Nesse momento, o estudante apresenta um projeto ainda no papel, contando em detalhes o que pretende produzir e quais sistemas vai utilizar. O instrutor, então, sugere ações que precisam ser adotadas para o sucesso da produção e, posteriormente, das vendas. A produtora tinha o interesse em vender a salsinha e cebolinha que já produzia. Foi, então, que o instrutor deu a orientação. Vender o produto com raiz limpa, um diferencial no mercado. O desafio que eu lancei para ela foi assim, como é que eu poderia fazer a mesma coisa, mas de forma diferente no mercado, com cebolinha e salsinha. Então, no desafio, eu joguei em cima da mesa, nas quatro horas de consultoria, que ela poderia vender a cebolinha e a salsinha com o bubo inteiro, com a raiz inteira. E a salsinha também, porque as mulheres sempre procuram mais a salsinha para fazer chá hormonais e não tem esse produto no mercado. Então, esse foi o grande sucesso. Quando ela lançou na banca dela, foi questão de horas o produto sai completamente. Após as orientações, os canteiros foram padronizados e a escala de produção continuada foi implementada. Então, ela tinha aqui 15 ou 20 produtos diferentes, alface, coentro, cebolinha, salsinha. Mas, quando você pega tudo isso, eu ganho dinheiro com isso. Então, o erro da estratégia plantada foi esse. Quanto tempo dá um pé de cebolinha e salsinha? 12 semanas. Então, durante cada semana, você vai plantar um canteiro de cebolinha e um de salsinha. Durante 12 semanas. No final da 12ª semana, o que vai acontecer? Você já está tirando os dois primeiros canteiros. Limpando, processando, jogando no mercado e plantando. E o dinheiro entrando no seu bolso. O programa Negócio Certo Rural é gratuito e dura pouco mais de um mês, com carga horária de 46 horas presenciais. Do total, são duas horas de consultoria na sala de aula e quatro horas de consultoria na propriedade. As aulas são uma vez por semana em locais definidos de acordo com cada comunidade rural. O conteúdo é voltado para que os alunos aprendam a gerir a propriedade com mais eficiência, reduzindo custos e comercializando a produção de maneira adequada. Eles vão aprender as técnicas, eles vão fazer o diagnóstico da propriedade, fazer o inventário dessa propriedade, saber os custos que ele tem, para que ao final ele possa ver realmente a realidade da sua propriedade. Todo o seu inventário, toda a sua gestão de custos, ele vai conseguir saber se essa atividade vai ser viável ou não. Podem participar do programa pessoas com mais de 16 anos que já trabalham no campo ou que desejam ingressar na atividade agrícola. O Negócio Certo Rural é dividido em cinco módulos. Diagnóstico da Propriedade Rural, que aborda a importância de realizar o plano de negócios para o sucesso da atividade. Ideias de Negócio, módulo que ajuda o aluno a buscar informações sobre a atividade que ele quer trabalhar. Descrever o negócio, aqui o participante detalha temas como produção, receita, investimentos e custos. Verificar a viabilidade do negócio, ver se a atividade e produto escolhido realmente tem mercado. E por último, organizar e administrar o negócio, com foco na gestão, redes associativas e comportamento empreendedor. O programa do Senar também está disponível na Educação à Distância. As informações sobre matrículas estão disponíveis pelo site ead.senar.org.br. Você também pode buscar informações no Senar do seu estado.